Não Chores O meu coração não resiste Não chores, sinoca bonita Não chores, que eu choro também O meu coração não resiste Ao ver-te chorando, meu bem Enxugues o pranto do rosto Que cai dos teus olhos tristonho Mandes a tristeza pra longe Outros dias virão mais risonhos O pranto traduz amargura Saudade que vai e que vem Alegria traz felicidade Viver a chorar não convém Não chores, sinoca Não chores, não chores, não fique assim tão triste Ao ver-te chorando O meu coração não resiste Enxugues o pranto do rosto Que cai dos teus olhos tristonho Mande a tristeza pra longe Outros dias virão mais risonhos Sintas em teu coração O florir de uma primavera Além desta grande esperança Existe um rancho à nossa espera Nem mesmo a distância separa Dois corações que quer bem Não chores, sinoca, bonita Não chores, sinoca, bonita Não chores, sinoca, bonita Não chores, sinoca, bonita Não chores, que eu choro, também Amém